O que ele está dizendo aqui é muito importante porque existe muito fake news dizendo sobre as queimadas e que é culpa do governo Bolsonaro que entrou, ele está queimando todo o xingo. Não existe isso daí. A nossa cultura é você roça para plantar madioca e para plantar outras coisas. Isso faz parte da nossa cultura. Uma roça para limpar para que a gente possa plantar alguma coisa lá. Isso faz parte, não é porque entrou o novo governo, ele está queimando tudo. Na verdade, nessa época de ano, nessa época quente, sempre houve queimadas para queimar roça. Isso faz parte, é normal. Isso é tudo isso a cheiro que a mídia está dizendo. Isso é culpa do governo. Não é culpa do governo. É culpa porque a gente tem que produzir aqui. A gente tem que produzir o nosso alimento. Senão a gente morre de fome. O que ela está dizendo aqui, Raonin, ele tem contado coisas que não são verdade. Ele tem falado coisas que não é ferídica aqui dentro do xingu. Porque cada povo aqui dentro do xingu cuida da sua própria aldeia. Raonin reivindica, solicita as coisas para a comunidade dele. Ele prioriza o povo dele. Claro, como todo povo indígena daqui do xingu. Não estamos pedindo apoio dele. Estamos aqui somente falando a verdade. Coisas que acontecem aqui. A política que acontece aqui dentro do xingu. Como funciona de fato, sem fake news, sem mídia aí dizendo série de absurdos, falando por nós, como se não falássemos. Eu quero deixar bem claro. Essa reclamação aqui é do povo da aldeia de Rungo. Que é daqui da aldeia que fica aqui dentro do parque indígena do xingu, Mato Grosso. Não estamos falando em nome de todos os povos do xingu. Não estamos, estávamos falando por nós aqui. Daqui desta aldeia. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha também. Principalmente para desmentir fake news que circula por aí pelas redes sociais. Tá bom? E se você não gostou também, tanto faz. Tchau.